Bom dia, minha gente! Que saudade de vocês! Bom dia, gente! Olha aqui o nascer do dia no Ceará. São 5 e 17 da manhã, as flores aqui do lado. Agradecendo a Deus por mais um dia, por mais um raiado sol. Ele ainda nem deu as caras, mas olha o espetáculo que fica no céu dele. Dá pra aparecer. Que lindo! Eu e o meu bode velho já começamos aqui a luta, já limpei toda a varanda. Esse lado todinho, o outro lado ali das plantas também. Estão todas precisando ser regadas. Estão precisando de água. Olha que lindo pra vocês, né, gente. Eu nunca me deixo aqui, nunca me abalendo. Acontece o que aconteceu. Vocês sempre estão aí comigo. Muito obrigada de todo o meu coração. Regado por todo o canto. É presente tão vendo, tá escuro. Olha aí. Regado tá aqui. Regado tá ali. Regado tem de casa correndo. Regado no quarto. Regado dormindo. Regado demais. Minha gente, agora eu já vou pra ficar pra casa. Já tirei as capas do sofá. Tá com saudade de vocês. Aí tô muito preguiçosa pra gravar. Também quando eu tenho um descansozinho de nada. Já tô só o coelho mesmo. Coelho é porque tá muito cansado, viu, gente. Eu fui mostrar um pouco do meu dia, da minha rotina. Mais uma vez. Sei que tem muita gente que gosta. E tem gente que não gosta. Ninguém é obrigado. Claro, né. Você assiste o que você quiser. O tanto que você quiser. E assim que é. E é porque é. E é porque é. E é porque é. Tá bom. Olha ali quem tá ali. Tá baiano. Na hora dessa. Isso, antes de ir pra empresa, viu, gente. Tá baiano. Ai, vai. Não sei nem pra onde é que ele vai. O palete na cabeça, todo mundo dormindo. Nós já tive que ir pra fazer umas coisas já. Na hora dessa. O galhado perto do banalias galinha pra contar. Acordamos cinco. E é isso, gente. Bora pra casa, né. Cuidar da vida. Olha como tá esse jardimzinho aqui. Lindo, né, gente. Nos paletes. E eu tenho mais ideias pra fazer com paletes. Mas depois eu vou mais por vocês. Olha, bom dia, Liliane. Bom dia, menina. Não me tá coçando, não me tá coçando, não me tá coçando. É a costura não acredita, minha menina. Agora apareceu. Olha aí, vim desutrasiva. Daí uma vaca. É mó bem esse cachorro. Esse cachorro danado. Que é a pronta. Que é a pronta. Só a pronta. Esse cachorro. Sem regonha, mamãe. Pois é, gente. Vou cuidar aqui da casa. Como é que estamos aqui na casa? Aqui é o quarto da Sofia. Olha como é que tá, gente. Isso aqui tudo é fralda que ela ganhou em mim. Está de fralda. Bebê conforto quando a gente vai sair com ela. Aqui é a comida dela. O benção lá na terra da mão dela. Ela vem e passa o dia aqui. Vou fazer uma rede, a roupa cida pra lavar. Aqui é outra conta de apoio. Aqui é a roupa pra engomar. E pra lavar. Aqui é a história das coisinhas dela. Olha, gente. Vamos ficar com vocês um bocadinho. Deixa eu parar aquele ciclo. Que orou. Pois é, nós estamos aqui de madrugada. Não é que não é de madrugada. As coisas não estão bem. Elas vêm, passam o dia comigo. E vai dormir em casa. Muito bom. Estamos aqui. E é isso, gente. Aí, no outro quarto, nós estamos com o Oscar. A gente também tem duas gatinhas. E eu ganhei tudo com o Joel. Da pede esposa dele. Bom, gente. Olha que azul ainda tá longe. Da pede esposa. A gente tem um medo de... Oi, meu filho. Meu amor. De mostrar assim. Elas assim. Soltar, né? Os cachorros não se dão bem. A cozinha já tá limpa. Incrível que pareça, né? 5h17, que nem eu disse naquela hora pra vocês. Mas deve ser bem 5h30. 5h21. Vou já fazer o café. Balcão já tá limpo. Fogão limpo. Limpinho, viu? Não tô brincando, não. A pia limpa. Já lavei a louça. Uma hora dez. Aí eu já vou fazer o café do meu bode. Aqui também tá limpo. O meio tá limpo. O armarinho aqui. Ó, gente. Queria mostrar pra vocês. Olha. Que coisa mais bonitinha, gente. Olha. O pires é assim. De um lado. E do outro lado, vermelho. A conta é terrível por causa desse flash. Olha, mas é um rosinha bebê aqui dentro. Vou acender novamente porque... Ah, meu Deus. O celularzinho está abençoado. Tá tudo arrumadinho. Aqui fora também tá limpo. Ó. Cozinha lenha. Aqui é uma ruminha de roupa do meu esposo pra lavar. Mas tá tudo limpo ali na cozinha lenha. A luz é porque o Mikael tirou. Mas aqui já tá aqui. A apresentação do bagueira. Porque ele não pode ver uma câmera, né, bagueira? Você não pode ver câmera, bagueira. Você não pode ver câmera. Você não tem jeito, bagueira. Você não tem jeito. Pois bem, gente. É assim que eu tô fazendo aqui. Não mostrei a bagunça do meu quarto, né? Que é a única coisa que tá bagunçado mesmo. Ó como tá. Os lençóis. Acabamos de levantar. Fizemos as orações. Aqui tá toda amarrada a minha costinha. Porque pega no ventilador e faz barulho. Tem uma raiva, mas é doendo. O raquizinho tá tudo limpinho, arrumadinho. O banheiro também tá limpo, ó. Limpinho. Tá vendo, gente? 5 e pouco da manhã. E começa a falar sozinha. E começa a falar com gato, com cachorro, com periquito. Com soninho, com tudo. Paga aqui a luz e continuar na luta. Aí o que eu vou fazer mais tarde? Vou lá fora ter um peixe pra mim tratar. Uma tilápia. Aí eu vou tratar a tilápia. Vou fazer um almoço. E aí eu convido vocês pra ficar aqui marroncadinho. Porque eu ainda vou contar o relato do parto de Mara. Que foi bem sofrido, gente. Não foi brincadeira. E contar algumas coisinhas também, tá bom? Se vocês puderem aguardar. Eu vou até dar uma velocidade, assim, bem de 380 nesse vídeo. Pra poder ficar mais curtinho, né? Mas eu sei que quem gosta de mim, gosta do que eu mostro. Gosta do meu jeito. E eu agradeço de todo meu coração as pessoas incríveis que gostam de verdade de mim. Olha, rapaz, quem vem acolá já uma hora dessa. Por que que acordou cedo? Não, vou até parar de gravar, senão eu levo um cascudo. Até já, minha gente. E aí, meninas, voltei. Tô aqui, vocês tão me vendo. É assim que eu estou no momento. Hoje eu não sei nem quanto é do mês, minha gente, pra dizer a verdade. Sei não, acho que é uns 22, 23, sei lá, de julho. Mesmo que tá acabando, né, gente? Daqui a pouco, Sofia faz um mês. Dia 29, Sofia faz um mês. Bem, minha gente, a gente entrou lá na terça-feira. Eu disse pra vocês que ia falar alguma coisa do relato do parto de Mara, né? Na terça-feira, ela com 3 centímetros, com dores, e já estava perdendo o tampão. Aí, a doutora que estava, achou melhor deixar ela em observação. E aí, depois disso, nada, nada acontecia, nada, nada acontecia. Quando foi na quinta-feira, foi que Mara amanheceu o dia com 8 centímetros de dilatação. E muita dor, né? As contrações aumentaram. Tô me vendo só a metade, né, gente? Tô gordinha. Olha, chega, tô redondinha, gente. Tô gordinha, tô comendo amarrada, misericórdia, Senhor. Mas, se bem que é o hobby que deixa mais gorda, porque eu diminui mais 2 quilos, viu? Graças a Deus. Chega do pescoço, dói, tô com uma girafa. Bem, aí, quando foi na quinta-feira, ela amanheceu o dia assim. E aí, foi luta, foi luta, foi luta. Teve uma doutora lá, minha gente, maravilhosa. Que o horário dela era até 11 horas. Ela ficou até a hora de Mara ganhar neném. Foi 6 e meia da noite. Minha gente, um anjo, esqueci o nome dela, Deus me perdoe. Mas, pensa em uma pessoa incrível, viu? Uma mãezona. E lá na luta, e lá na luta. Mas, minha filha, não dava um grito, acredita, gente? Sentia a dor, se agachava, fazia tudo que a doutora mandava, mas não gritava. Não é aquela pessoa escandalosa, não, sabe? Eu me senti muito orgulhosa disso, porque tem umas que dá vontade de a gente sair correndo, né? De desespero. E a dor é terrível. Eu tive ela três vezes, essa dor. Tive três filhos e um aborto. A dor é só misericórdia de Deus para aguentar. E dela eu rasguei lençol, rasguei mesmo no dente. Rasgava estilapa de lençol de dor, gritava. Com dezesseis anos, sozinha para ter uma neném. Me senti abandonada do mundo todinho, que eu ia morrer, que todos os meus ossos iam quebrar. Assustador, aterrorizante. Mas, graças a Deus, ela já tem vinte e dois anos. Estava eu e o esposo dela do lado o tempo todo. O esposo dela o tempo todo lá ajudando ela. Uma bênção. Assistiu o parto, cortou o cordão umbilical. Minha gente, foi uma bênção. Gente, na hora que Sofia nasceu, foi um estrondar de glória a Deus. E, aleluia, dentro desse quarto de enfermeira, de médica, da gente, de tudo. Eu não sentia nem minhas pernas. Era um desesperador. Minha filha colocou tanta força que ela não queria ter cesado de jeito nenhum. O doutor veio buscar ela lá aqui, fazendo força, sem passagem. E ela dizendo que não ia, não ia e não ia. Ia ter a filha dela normal. Botou força que ficou com o rosto. Isso aqui, do peito todo patacado de sangue pisado. Porque fez força demais. Mas, graças a Deus, foi só alegria. Sofia nasceu totalmente saudável. Cheia de saúde. Graças a Deus. Graças a Deus. Pesando um quilo. 490 gramas. Depois do parto, né? Na hora que nasce. Depois diminui um pouquinho, porque desenchou. Ficou com 3,3 quilos e 300 gramas. Agora, ela já tá com 5 quilos. Não, com 5 quilos, minha gente. Misericórdia, né? Com 3,5 quilos. A gente pesou ela com 15 dias de nascida. E agora, a gente não sabe, não. Só vai saber essa semana que vem. Hoje é sábado. Não sei de quanto do mês. Gente, se quinta-feira foi dia 20, que eu fui pro tratamento em Fortaleza. Hoje é sábado, 21, 22. Hoje deve ser 22. É. Não tem como ser marquês, não. Mas vai dar certo, minha gente. Esse era o relato que eu queria contar pra vocês. Sofia continua bem. Só tá sofrendo com cólicas. E sofre ela e sofre a gente, porque a gente fica sem saber o que fazer. Ela tá tomando gotinhas daquele remédio que é apropriado pra cólica. Tá tomando um pozinho que bota na boca, com o dedinho. Ou com a ajuda do peito, né? Um pozinho que é apropriado pra isso. Alivia mais volta. Ontem mesmo foi uma tarde que só Jesus na causa. Fiquei até de ajudar o grupo das amigas. Mas não deu certo, porque não deu tempo mesmo. Quando eu pensava que eu ia fazer uma coisa, ia fazer outra. Aí, hoje, eu ainda não sei como foi a noite dela. Mas eu sei que quando ela foi pra casa, ainda escutei o chorinho dela. Foi tempo. Eu fico morrendo de dó, porque eu não posso fazer muita coisa, né, minha gente? O que é que eu posso fazer? É segurar, é ajudar a mãe, é orientar, é banhar. E é isso que a minha vida tá sendo. Todo dia eu cuido da minha casa bem cedo, pra poder ir ou ir buscar ou gritar por ela. Mara, vem, que não tem mais poeira, não. Aí ela vem, passa o dia comigo, eu faço o chazinho pra dar o banho. A gente dá banho com chazinho. Aqui no Ceará, a gente tem esse costume de dar com chá de eucalipto, com chá de canela. A gente faz o banho, bota na água do banho, aí banha a bebê. Ela fica cheirando a chá, um cheirinho tão gostoso. Pois bem, minha gente, esse é o relato que eu tenho pra contar pra vocês. Aconteceu algumas coisas também com o meu pai, né, que eu não posso contar aqui. É muita coisa pra digerir. Tá acontecendo ainda, não sei como é que eu vou fazer pra mudar a situação dele, porque ele é uma pessoa de setenta e poucos anos, se eu não me engano é setenta e três ou é setenta e quatro, gente. Mas é aquela pessoa cabeça dura, teimoso, que ele tá certo e acabou a conversa, sabe? E tá lá sozinho, tá numa situação que só vendo mesmo. Pior do que mendigo, eu posso dizer pra vocês, pior do que mendigo. Posso nem falar que me dá um desespero. E eu e meu irmão é quem tá ali, né, todo tempo orientando, ajudando, conversando, auxiliando. Mas ele é muito difícil mesmo. Então eu tô pedindo forças a Deus e peço oração em nome de Jesus. O nome dele é Francisco Wilson. E ele é uma pessoa muito, extremamente difícil. Então ele precisa muito de oração pra que Deus venha quebrantar o coração dele, pra que ele venha dar razão a razão e saia daquela situação em nome de Jesus. Não é droga, gente. Ele nunca usou, nunca viu meu pai usando droga. Mas ele sofre de uma depressão profunda e virou acumulador. Então vocês imaginam como é que ele tá vivendo, né? Então é isso. Eu nunca pensei que eu ia ver uma situação dessa. Eu sempre assisti naquele programa de uma TV a cabo. Acumuladores compulsivos. Eu assistia, eu era louca por aquilo ali. Não tem mais o que a gente usa. Agora é Netflix. Não tem nada de programa bom. Só tem filme reibista, né? E aí não tem mais esse programa. Mas eu era louca. Tanto ele como Pesos Mortais. Eu gosto muito de Pesos Mortais. Aquele doutor lá, esqueci o nome dele, que é em inglês. Também não consigo nem falar, né? Vou até passar vergonha. Gosto muito também. E aí eu vejo a situação com o meu pai. Então tá sendo bem difícil ver. Tá sendo bem difícil acompanhar. Tá sendo bem difícil não poder fazer muita coisa. Porque essas pessoas colocam na cabeça que aquilo é que é o certo e acabou. Então eu agradeço a Deus por vocês estarem aqui comigo sempre. Por não me abandonarem como nunca. Quando eu posso, eu vou lá, vejo quatro, cinco pessoas. É o que eu posso, é o tempinho que eu posso. Quando eu não posso, minha gente, eu esgotada, cansada. Ontem eu peguei ela no colo. A mãe foi fazer algumas coisas em casa. Porque... Olha as gatas aprontando. Isso é a Bia, gente. A mãe foi ajeitar umas coisas em casa, que ela ia trocar umas coisas lá de lugar. E aí eu fui ficar com ela no quarto. Vocês me acreditam que eu peguei no sono. Eu botei um travesseiro aqui, né? Pra apoiar. Botei ela aqui. Assistindo televisão. Eu peguei num sono tão profundo que me cabriam a porta do quarto. Eu tomei um susto tão grande que eu agarrei ela aqui bem ligeiro. Ainda bem que ela não se assustou. Ainda bem que só quem assustou fui eu. Mas fiquei com o coração na goela. O cansaço, gente. É um cansaço tão grande em cima de mim. Eu voltei pra acupuntura. Graças a Deus. Eu voltei pra radioterapia. Eu já tava com quatro sessões que não fazia radioterapia. Aí tô sentindo várias dores. Tô tomando medicação forte pra dor. Mas vai dar certo. Em nome de Jesus e de Nazaré, Deus vai me capacitar. Porque sem ele nós não somos nada, né? Minha gente, muito obrigada por tudo, viu? Pelas orações, por acompanhar aqui as minhas loucuras. Os vídeos que vocês estão vendo aí é só vídeos antigos. Menino, tem vídeo aí de quase um ano atrás. Que eu tinha lá guardado e fui postando aí pro canal não ficar parado. Então, minha gente, muito obrigada de todo meu coração a vocês que não me abandonam por nada. Porque tem gente que se diz ser amigo da gente, mas nem procura saber como é que a gente tá. E nunca mais aparece. Por quê? Porque a gente não tá indo lá. Porque a gente não tá assistindo. Porque a gente não tá comentando. E isso não é amizade, né? Amizade é aquela que quando você deixa... A Tânia Moraes mandou mensagem pra mim ontem. Eu tava tão desesperada na hora do choro dela que eu nem sequer respondia ainda. Ainda vou responder a Tânia Moraes. Não conhece Tânia Moraes? Vai lá que ela é uma amiga fiel. E outras outras. A Titia Faxineira também, ó. Todo dia manda mensagem pra mim perguntando como é que eu tô. Liliane Mãe de 3. Liliane Mãe de 3 ou Mãe de 4? Acho que é Mãe de 4. Ela teve um bebezinho agora especial. Que é lindo, gente. E ela sempre me manda mensagem. Principalmente nos sábados. Ela manda mensagem e já abençoa o meu final de semana. E deseja tudo de bom pra mim. Eu fico muito feliz. Pessoas assim que nunca deixam de lembrar da gente, né? A Geninha. Que quer mandar um beijo especial pra você, meu amor. Você mora no meu coração. A Geninha, gente. A Geninha mesmo, viu? Beijo. Muito obrigada por tudo, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Eu fico demais, viu? Vou aumentar esse vídeo até não sei o que mais. Eu tava enganchado você no fogão aqui, ó. Na boca do fogão. Vai ter um tripé ainda, minha gente. Vai ter um tripé. Um tripé de responsa. Em nome de Jesus. Eu creio. Profetizem aí na minha vida. Beijo de luz e até a próxima, se Deus quiser. Ih, é uma boneca, é. Um bebê rebote. É, meu Deus. Que coisa mais linda de mamãe. Sofia. Sai, eu tô com chono. Ai, que ventinho gostoso na varanda da vovó. Hum, que delícia.